Seu creme atirruga sem algum efeito comprovado? Como a gente sabe se um desodorante orgânico é orgânico mesmo? Quem garante as informações do rótulo? Eu sou a Letícia do Calma e hoje eu vou falar um pouquinho sobre transparência na indústria cosmética. Aqui no Brasil, quem diz se um cosmético pode ser usado ou não pela população é a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. É a mesma que regula alimentos, remédios e tudo que entra pelos nossos portos marítimos e correios vindo de outros países. Foi a Anvisa que proibiu, quase 10 anos atrás, as camas de bronzeamento artificial, depois que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, concluiu que são cancerígenas. Foi a agência que decidiu também que não pode alisar o cabelo com formol, porque ele é tóxico na concentração usada para esse fim e, para piorar, o calor da chapa faz o vapor que se espalha pelo salão. É a agência que pede também teste de eficácia para alguns produtos, como protetor solar, gel que diz que mata 99% das bactérias, creme que reduz celulite e repelente. Quem testa é o próprio fabricante no seu QG, tipo laboratório L'Oreal, e aí manda os resultados para a Anvisa dentro do dossiê geral de aprovação. Se convence a Anvisa, aí a marca pode colocar no rótulo resultados visíveis em 3 semanas ou algo do tipo. É um sistema de regulação diferente, por exemplo, do que existe nos Estados Unidos, esse paísão maravilhoso de onde brasileira volta com a mala cheia de cosméticos. Por lá, quem regula a indústria cosmética não é a FDA, que é a Agência Sanitária Americana. Na verdade, a FDA pouco pode fazer em relação a fórmulas e fabricantes, mesmo quando fica comprovado que um produto faz mal, como as camas de bronzeamento artificial. Lá pode. No máximo, ela emite alertas. Quem diz mesmo o que pode e o que não pode e o que o consumidor tem o direito de saber é a Cosmetic Ingredient Review, uma entidade privada e bancada pelos próprios fabricantes. Se parece um caso de autorregulação ou de raposa cuidando do galinheiro, é porque é isso mesmo. É nesse contexto que aparecem as organizações não governamentais e às vezes testam os produtos que já estão no mercado para ver, por exemplo, se eles têm químicos que não estão no rótulo. E às vezes tem. Quando se encontrou chumbo em marcas bem famosas de batom, foi uma dessas ONGs americanas que testou. Aqui no Brasil, quem trabalha de forma parecida é a Proteste, que de tempos em tempos faz testes de eficácia em protetores solares. Você deve lembrar, os últimos não pegaram bem para quase nenhuma marca. Mas até aqui a gente está falando de efeitos e riscos conhecidos. Coisas que a gente sabe que fazem mal e que não quer no nosso corpo, como chumbo, formol ou um creme que não cumpre o que promete. Tem também na fabricação dos nossos cosméticos, aquelas tecnologias cujos efeitos são um pouco desconhecidos. Quer um exemplo? Nanopartícula. Nanopartícula não é uma substância, mas é um formato. É qualquer coisa que você consiga diminuir até ficar na casa dos milionésimos de milímetro. É muito pequeno mesmo. Na cosmética, as nano ajudaram, por exemplo, a criar cremes com um toque mais seco. É uma tecnologia promissora, inclusive no campo da medicina, mas que, por ser relativamente nova, ainda não teve seus efeitos amplamente estudados. Qual que é o principal receio? Que, em pedaços tão pequenos, os químicos da fórmula entrem mais fundo no nosso corpo e atravessem membranas que antes não atravessavam. A ANSES, a agência sanitária francesa, fez alertas nos últimos 10 anos, quando a coisa se popularizou. E o principal pedido não é nem pela proibição das nanopartículas, é por informação. Mais estudos antes de lançar os produtos e mais informação no rótulo. Até porque ninguém, nem a Anvisa, obriga os fabricantes a dizer que estão usando nanotecnologia. Às vezes, ela aparece no rótulo como partículas ultrafinas. Para a gente entender como que regulação, segurança e transparência se encaixam no nosso mercado, é preciso saber que a responsabilidade pela segurança dos cosméticos é 100% dos fabricantes. Liga lá na Anvisa que eles vão te dizer isso. A agência debate com os vizinhos do Mercosul sobre muitos ingredientes, mas não proíbe alguns que são contestados, como, por exemplo, o dibutil fitalato, que é usado em esmalte e foi banido da União Europeia em 2015. Outra seara em que o braço da Anvisa não chega é a dos orgânicos. Quando você compra um creme assim, precisa saber que nenhum órgão governamental está assinando embaixo. O Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e a Anvisa já conversam sobre atuar juntos nessa área, mas ainda não fazem. Para acreditar no rótulo, você pode procurar por selos como IBD ou EcoCert, que são brasileiros e têm credibilidade, ou pode fazer o que cada vez mais gente faz, que é conhecer o fabricante a ponto de confiar nele.